Ford Maverick Picape Primeira etapa concluída Fizemos o remap Seria o stage 1 62 HP E quase 9 kg de torque a mais Um absurdo Só para um mapa de gestão Sem alteração nenhuma Fora isso Desligamos o controle de velocidade Ela não corta mais a 170 e poucos km por hora E instalamos o modo esportivo Nos modos de condução Onde o delay do pedal melhora O câmbio fica mais firme E ela até dá umas reduzidas Um pouco melhor Do que se não tivesse nada Para testar o mapa A gente foi para o templo do automobilismo Autódromo de Interlagos Onde ficamos sabendo Que um outro canal testou uma Maverick original Interlagos E virou 2,14 Aí a gente virou 2,10 4 segundos só para um mapa de gestão É muita diferença A dele cortava 175 km por hora na reta E essa aqui Por incrível que pareça Chegar no final da reta No S do Senna A 190 km por hora Teve várias pessoas no autódromo Caramba É rápida de reta Também Um negócio amarelo Desse tamanho Passando na reta de Interlagos Quando passa O cara fica impressionado O que essa picape está fazendo no autódromo? No autódromo Ela se comportou Muito bem Para uma picape De curva Esses pneus São muito altos E estreitos Ela vem esfregando muito os pneus Mas quando você Dá o motor Que ela traciona nas quatro Ela até contorna bem Quando traciona E você sai da curva Até rápido O ponto fraco dela O freio O freio Com duas freadas Deu fade Pessoal Acabou o freio E é assim O carro veio para cá Com 900 km De uso normal A primeira freada Na segunda já deu fade Trocamos o óleo Para um óleo De alta temperatura Duas freadas Fade de novo Olhamos a pastilha Tem um milímetro Dois milímetros Para ficar ferro com ferro Acabou a pastilha Eu nunca tinha conseguido Acabar a pastilha De um carro Com menos de mil km Sendo que Tirando essas três Quatro voltas de Interlagos O resto era de uso normal Na rua A sensação No S do Senna Quando eu brequei E o freio acabou Sem pedal shift Para reduzir Freio de mão elétrico Não tem É muito ruim Eu fui para uma antiga Eu sei que ali tem espaço Consegui voltar E voltei para o box Desfriando o freio Para poder O freio voltar ao normal Enfim A pastilha não é feita Para isso Um carro com esse peso Andar a 190 km por hora E querer parar tudo No S do Senna A gente fez um uso errado Para o que foi fabricado Mas isso Vai ser outra etapa A gente vai fazer Upgrade de freio nela Já tem coisas Novidades vindo A gente vai resolver Esse problema Aí como nós não somos Pessoas normais Eu comentei com o pessoal Vou fazer um burnout com ela Para fazer um vídeo De impacto Para mostrar o mapa De injeção Mas como assim É 4x4 Não tem problema A gente dá um jeito Fizemos um burnout Quero ver quem adivinha Aí no vídeo Tudo que a gente teve que fazer Para fazer um burnout com ela Depois que todo mundo comentar Se alguém chegar perto A gente mostra Tudo que foi feito Deu trabalho E aí Se você quer porque Para fazer um burnout com ela E aí 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 O mapa dela foi desenvolvido pelo Ken da Ostunem, em conjunto com a BTS, via OBD, todo retrabalhado certinho. A gente fez algo muito bacana, que esta potência que deu, que a gente comparou a original com o mapa BTS, as duas foram com gasolina a pódio. Terminamos o primeiro mapa, a gente vai começar a oferecer isso agora para os proprietários de Maverick. Então você tem a opção de mudar para o modo Sport, onde não tem o Pedal Shift ainda, mas ela ajuda na redução um pouco, muda a sensibilidade do acelerador, ficou bem interessante o carro. Ficou, ficou. Só esse modo já faz uma diferença no carro, agora com o Remap em cima disso, é o outro carro. Eu andei com o carro, eu adorei. 4x4, o carro é grande, mas gostoso, pega curva e tudo, é bem legal. Com as próximas modificações, vai ser outro nível. Então, o Remap, depois de muito trabalho que deu, porque como ele não tem os paddos para trancar a marcha, foi muito difícil, precisamos achar um jeito para colocar ele no Dino, para testar, medir a potência e tudo. Tem uns segredos. O ganho de potência foi muito legal. Poucos detalhes ainda para acertar com o mapa, porque não fazemos mapas só de potência. O ponto é para melhorar o uso do carro e deixá-lo mais custoso, mais legal de dirigir. Então temos toda essa parte do câmbio, do resposta de acelerador e tudo. É uma coisa que eu e Fernando, a gente trabalha muito junto, perto disso, muito junto. Com isso, o feedback de você, as minhas ideias, a gente chega nesse ponto para ter um mapa bem legal, que qualquer pessoa pode usar e pode andar com calma. Você põe uma gasolina comum ou ruim, vai para a estrada ali para embaixo, você corre o risco de quebrar o motor. Claro, e sempre, se quer o máximo de performance do carro, sempre usa qualidade melhor. Se vai andar na estrada, pé no chão e tudo isso, usa o pódio, usa uma gasolina de boa qualidade, mais para a potência, mas também para a proteção. É importante. Mesmo com essas proteções na mapa, ainda é importante. E aí, curtiram? Alguém já adivinhou aí como é que a gente fez o burnout? Só o estágio 1 já veio essa potência bem legal, mais de 300 cavalos numa picape dessa. Ainda a gente vai fazer downpipe, talvez um up de turbina, escapamento, parte de freio. Tem bastante coisa nova chegando que a gente está desenvolvendo. Não é fácil desenvolver as coisas com qualidade alta para poder entregar algo bem legal para quem tem uma Ford Maverick. Fiquem ligados! Fiquem ligados!